Amanhã, de sol e de céu aberto, facilitou o trabalho da Polícia Militar do Meio Ambiente, que em parceria com a Guarda Verde, DMAI e DME, fizeram limpeza das margens da represa do Cipó. A ação teve como objetivo conscientizar a população quanto à importância da preservação ambiental e manter o entorno da represa limpo. Criar uma conscientização para aqueles que frequentam esse local, para que possa trazer o lixo, mas que leve o lixo de volta. Então, o que a gente encontra aqui são resíduos, são plásticos, garrafas, pet, são encontradas até fraldas aqui na represa. E isso, com a alta da represa, é lógico que isso aí tudo vai ser levado para o gradeamento, então vai prejudicar tanto a questão para o DME como para o DMAI. Então, amanhã...